Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson, esse é o programa da Igreja Evangelica da Paz, situado na rua Silva Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Nathanael Rinaldi Filho. Bom dia, hoje eu estou, o motivo de força maior, estou substituindo a irmã Rita, o tema de hoje é o Sermão do Monte, que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. E vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e lhe passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consulados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os humildes, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque dirizem o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por isso, assim perseguiram os profetas, os que viveram antes de vós. O sermão da montanha é o caráter dos filhos de Deus. O sermão da montanha, ou sermão do monte, é a mais célebre mensagem de Jesus registrada na Bíblia. Ele recebeu esse nome porque Jesus o proferiu quando estava assentado sobre o monte. Então Jesus Cristo estava assentado sobre o monte, quando proferiu esta palavra. Ondeado por seus discípulos e tendo uma multidão na planície para ouvi-lo. Originalmente Jesus proferiu esse ensino para os seus discípulos. Mas a multidão na planície, ao pé daquela elevação, também acabou desfrutando dos seus ensinamentos. Nesse dia, quando proferiu esse sermão, o mestre havia escolhido, não fazia muito tempo, os primeiros discípulos. E os doze apóstolos, eu desejava agora, por meio desse sermão, ensiná-los sobre o verdadeiro discipulado. Sobre como os discípulos deveriam viver e se conduzir. O sermão da montanha apresenta, portanto, o padrão de vida e do comportamento estabelecido por Deus para os seus filhos. Então, Jesus Cristo, antes de proferir esse sermão do monte, antes de escolher os doze discípulos, ele passou uma noite inteira de oração no monte. O caráter dos filhos de Deus Jesus abre o sermão da montanha falando aos seus discípulos sobre um assunto muito importante. em a relação entre o caráter e a felicidade. Ora, sabemos que o objetivo da vida do ser humano é buscar a felicidade. Então, o sermão do monte fala sobre a felicidade cristã. As bem-aventuranças Vamos estudar agora, bem-aventurados os pobres de espírito. A expressão Pobres de espírito Se refere àqueles que são humildes De coração. Então, a palavra Bem-aventurados os pobres de espírito Significa aqueles que são humildes De coração. Lucas 6,20 Diz apenas Bem-aventurados os pobres Em vez de bem-aventurados os pobres de espírito. Mas isso ocorre porque na cultura judaica Na época de Jesus Mais especificamente Desde o fim do cativeiro babilônico Os judeus passaram a usar Muitas vezes o termo pobres Para se referir Aos piedosos Em contraste Com os opressores ricos Ímpios e mundanos Aos pobres Logo a afirmação De Mateus 5,3 E Lucas 6,20 Significa a mesma coisa Os pobres de espírito São aqueles que reconhecem A sua necessidade Espiritual E sua dependência de Deus Ou seja Nós como cristãos Nós Reconhecemos a nossa necessidade espiritual Ou seja Quando acordamos Nós tomamos o café Nós almoçamos Jantamos Nós alimentamos nosso corpo físico E para alimentarmos Nosso corpo espiritual Temos que orar Temos que ler A palavra de Deus É como nós estamos fazendo Nesta manhã Estamos nos alimentando Da palavra de Deus Nós estamos reconhecendo Nossa necessidade espiritual Nossa dependência de Deus Nós somos dependentes de Deus São aqueles que destroem O orgulho Jesus diz que somente Os que manifestam Essa disposição Em seus corações Herdarão O reino de Deus A primeira nos diz Que Paulo Ele Se dizia Que era Terra pó e cinza Paulo dizia João Batista disse certa vez Convém que Cristo cresça E que o diminua Eles demonstraram o que? Sua Humildade Eles eram pobres De espírito Bem-aventurados Que choram Jesus se refere-se aqui Aqueles que são Quebrantados De coração Ou seja O crente tem que ser Quebrantado de coração Sensíveis Sensíveis Para as coisas De Deus Para o que é certo E para as coisas Espirituais São aqueles que choram Em primeiro lugar Arrependidos Em reconhecimento Pelos seus pecados Aqueles que se arrependem Sinceramente Dos seus pecados E esses Alcançarão Consolos Através Do perdão Divino Mas aqueles também Que são aqueles que choram Sinceramente Pelo seu próximo Sensibilizados Pelo sofrimento E o estado espiritual Dos outros Ou seja Aquela pessoa Que é sensível Que ora Pela salvação Da sua família Aquele que ora Pelo seu país E intercedendo Por esses Em confiança No Senhor Só apenas Só ainda Aqueles que choram Por mais de Deus Para as suas vidas Todos esses São consulados E abençoados Pelo Senhor Então Bem-aventurados Os que choram Aqueles que choram Pela salvação Dos seus entes queridos Pela salvação Do Brasil Bem-aventurados Monsos Monsidão aqui Não é uma aparência De Modência Nem é Também uma Referência Apenas Ser paciente Com as pessoas O termo aqui Refere-se A mais do que isso Ele significa Sim É É não ser Arrogante Mas é Sobretudo Uma referência A submissão Sincera A Deus E a atitude Constante De submissão A vontade divina É não Exasperar-se Mas confiar Em Deus Entregar sua vida Totalmente a Ele E seguir Completamente A vontade divina Para sua vida Então aqui diz Entregar sua vida Totalmente a Ele Ou seja Entregarmos nossa vida A Deus Ou seja O melhor Vem de Deus Devemos confiar em Jesus Devemos pedir sempre A direção do Espírito Santo Em nossas vidas Não importando as circunstâncias Que assim procedem Herdarão a terra Isto é Reinarão Com Cristo Na terra futura Ou seja No futuro Reinaremos com Cristo Teremos um corpo glorificado Bem-aventurados Que tem fome E sede de justiça A expressão A expressão Justiça Aqui é tanto Uma alusão Às bênçãos Espirituais Quanto À conduta Física Ética Ela é Tanto Dotação Graciosa Da parte De Deus A ser Experimentada Quanto À exigência Ética A ser Vivenciada Uma coisa Está Intinamente Relacionada A outra Fome De Sede De justiça É uma referência À busca Ávida Prazerosa E constante Pelo exercício Da justiça divina Em nossas vidas Como uma forma De Nos aprofundarmos Mais Nas maravilhas Da graça Que recebemos Do Senhor Ou seja Alguém Quem tem Mesmo Fome Pelas Coisas De Deus Sede Por mais Da sua presença Sobre a sua vida Então nós devemos Ter Fome Pelas Coisas De Deus E sede Por mais Da sua presença Em nossa vida Ou seja Nós devemos Amar Estarmos Na presença De Deus Devemos Amar Estar em comunhão Com os irmãos Dentro da igreja Louvando E ouvindo E aprendendo A palavra De Deus Devemos ter Sede Por mais Da sua presença Em nossa vida Então deve ter Ao mesmo tempo Fome E sede De buscar A sua vontade E obediência Ou seja Sabemos Qual seja A vontade De Deus E obedecermos A Deus Aqueles que buscam Mais a vontade De Deus Para as suas vidas Recebem mais De Ele E eles serão Fartos Isso é Plenamente Satisfeitos De Deus Então aquele que Busca mais A presença De Deus Recebe mais De Deus Então Tenha Na sua casa Um tempo Dedicado Para Deus Medite Na palavra De Deus Um tempo Na sua casa Tenha um tempo Para a oração Dentro da sua casa Não importa Não importa o tempo Que você ora Se é cinco minutos Se é meia hora Uma hora Mas que você tenha Esse tempo Para Deus Bem-aventurado Os misericordiosos Misericórdia É a bondade E a ação Quem recebeu A misericórdia De Deus Tem a obrigação De ser misericordioso Para com os outros O cristão O cristão Que não é misericordioso Está na prática Desprezando a misericórdia De Deus Na sua vida Pela qual foi salvo Jesus é claro Somente os misericordiosos Alcançarão Misericórdia Jesus Cristo Ele foi Bem-aventurado E misericordioso Jesus Cristo Quando estava ali Na cruz do Calvário Estava ali Crucificado No Góvata Com dois Malfeitores E um deles Ali Se arrependeu E disse Jesus Lembra-te de mim Quando entrares No teu paraíso Jesus disse Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Então Jesus Cristo Ele foi Misericordioso Para com aquele Homem Estava ali Com ele Na cruz do Góvata Bem-aventurado Os limpos De coração Ser limpo De coração E ser puro De coração E ter um coração Santificado Ou seja Devemos pedir A santificação Do nosso corpo Santificação Do nossa alma Santificação Do nosso espírito Termos o coração Santificado E isso só vem Por meio Da leitura Da palavra de Deus Quando o nosso íntimo Ele se torna Santificado O que isso é possível Quando permitimos Que o amor de Deus Seja derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo Somente um coração Puro Puro Poderá ver Deus No sentido Tanto de usufruir Sua presença Gloriosa Aqui na terra Quando De um dia Vê-lo Face a face Na eternidade A Bíblia é cara Sem santificação Ninguém verá O Senhor Hebreus 12 e 14 Que diz Seguir a paz Seguir a paz E a santificação Sem a qual Ninguém verá O Senhor Então Nessa terra Neste mundo Nós temos que praticar A paz E a santificação Bem-aventurados Os pacificadores Aqueles que foram Salvos em Cristo E tem paz Com Deus E são chamados Para serem Pacificadores Promotores Da paz Jesus apresenta O ser Pacificador Como uma Característica Marcante Da identidade Do cristão Isto é Do caráter Que ele deve Manifestar Como filho De Deus Cristão Tem que ser Uma pessoa Pacífica Alguém Que se diz Cristão E semeia Com tendas Ou é do tipo Que não está Em Ai Seu Seco Pegar fogo Não é um Cristão Verdadeiro Pois um Verdadeiro Cristão Faz tudo Que estiver Ao seu alcance Para mover a paz Entre as pessoas Então o cristão Ele tem que ter Uma alma Pacífica Não criar Contenda Nem confusão Bem Bem-aventurados Que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Esse texto Não se aplica Aqueles que Se fazem De vítimas Ou se Deliberadamente Provocam Situações De conflito Mas aqueles Aqueles que Por fazerem O que é certo Por Cumprirem A vontade De Deus São perseguidos Pelo mundo Esses são Bem-aventurados Porque Deus Os galardoará Grandemente Nos céus Pela sua Fidelidade Em mil As provações Então Como eu pedido Aqui Bem-aventurados Que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Então Muitos Crentes Missionários Que são Perseguidos Na Ásia Que são Perseguidos Tem Igreja Perseguida Em muitos Lugares É o Missionário A família Missionária Passa por Perseguições Passa por Provações Esses são Bem-aventurados Porque Deus Os galardoará Grandemente Nos céus Pela sua Fidelidade Em mil As provações Em mil A perseguição Seja qual For o lugar Que O irmão A irmã Esteja passando Por meio Dessa provação Você é um Bem-aventurado Nós somos Bem-aventurados Os filhos De Deus São bem-aventurados E felizes Porque eles Rejeitaram Os valores Do mundo E abraçaram Os valores Eternos Do reino De Deus Sem os quais É impossível Alguém Alcançar Alguém ser feliz Neste mundo Perdido Ao final Ao final Do sermão Do monte Jesus É claro Somente Aqueles que Praticam Os valores Ensinados Por ele Em seu sermão Dentre eles Aqueles valores Apresentamos Nas oito Bem-aventuranças Não serão Abalados Espiritualmente Mas permanecerão Firmes Para sempre Concluindo o texto A verdadeira Bem-aventurança Está em Cristo Em meio As tensões Neste mundo Seja qual seja A tensão Tribulação Provação Que você Esteja enfrentando Neste mundo Não há como Se conduzir De forma melhor E mais abençoada Se Não seguindo As diretrizes De Jesus Para a nossa Forma De viver Sejamos Pois Humildes De coração Sensíveis As coisas De Deus Sensíveis Ao que É correto Sejamos Submissos A vontade Divina Sejamos Pessoas Que não Se acomodam Em sua vida Espiritual Ou seja Você não pode Se acomodar Na sua vida Espiritual Você tem que ser Um cristão De oração Um cristão Que vai A igreja Sejamos Pessoas Que não Se acomodem Sua vida Espiritual Mas que Buscam Sempre mais De Deus Sejamos Misericordiosos Sejamos Pacificadores Sejamos Puros De coração Sempre Fieis Mesmo Em mil As provações Somente Assim Seremos De fato Bem Aventurados Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Celestial Aqui Ações E tribulações Neste mundo Meu Deus Nós Passamos Por períodos Difíceis Meu Deus Porque os dias São maus Mas Aqui na tua palavra Nos diz Sobre a Bem-aventurança Do crente Meu Deus Que possamos Seguir Meu Deus Essas Palavras Esses Versículos Da bem-aventurança Meu Deus Para que sejamos Pessoas felizes Para que sejamos Pessoas Bem-aventuradas Meu Deus Meu Deus Meu Pai Que possamos Ser Pessoas Orantes Pessoas De oração Meu Deus Pessoas Que Praticam Que leem A palavra De Deus Que ouvem A palavra De Deus Que possamos Ser Mais semelhantes A Cristo Meu Deus Como João Batista Disse Convém Que Jesus Cristo Cresça E que O diminua Porque Quando Jesus Cristo Cresce O minagre Acontece A benção Acontece E o nome Do Senhor Jesus Cristo É glorificado Meu Deus Que nesta manhã Senhor Meu Deus O teu nome Senhor Jesus Seja glorificado Meu Deus E meu Pai Abençoa A igreja Evangelica Da Paz Abençoa Meu Deus Os irmãos Que estão vendo Essa live Meu Deus Pelo Facebook Senhor Meu Deus Pela rádio Senhor Jesus Abençoe As famílias Senhor Abençoe Os jovens Abençoe As crianças Abençoe Os pastores Os presbíteros E áconos Abençoe Sonoprasta Meu Deus Abençoe 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 Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Amém Que Deus Se abençoe E fique com Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL